O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade lançou uma plataforma na internet para acompanhar o risco de extinção da fauna brasileira e informar sobre as espécies em perigo. Além de conscientizar a sociedade, auxiliar pesquisas sobre o assunto acervo digital vai facilitar a elaboração de políticas públicas que defendam a biodiversidade nos diversos biomas do país. A plataforma, denominada Salve, foi criada para centralizar informações sobre a vida de quase 15 mil espécies da nossa fauna que convivem com a sombra da extinção. O ICMBio vem avaliando o grau de ameaça em cada população e detalhando os possíveis inimigos nos diversos biomas brasileiros como queimadas, desmatamentos, caça e destruição de habitat. Dados essenciais para a implementação de políticas públicas em defesa da biodiversidade. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre as espécies em perigo estão o mico-leão-dourado e até o lobo-guará, símbolo do cerrado. E um alerta já chegou de rios e mares. A poluição e a pesca predatória ameaçam a vida de ariranhas, do boto-cor-de-rosa e do tubarão-martelo. É com a compreensão das espécies, das suas necessidades, das suas biologias, das suas dinâmicas populacionais é que nós vamos conseguir realmente fazer uma recuperação de hábito, uma recuperação ambiental e ecológica que tenha significado. A nova ferramenta já chega à internet com fichas completas de 5.500 espécies candidatas à extinção. O trabalho vem sendo realizado pelos 14 centros de pesquisa do Instituto Chico Mendes, em parceria com o IBAMA e CNPq e com a colaboração de ONGs como o WWF e FUNBIL. A nossa função, obviamente, é produzir informação, é capitanear essa parceria, mas o nosso objetivo final é reduzir o número de espécies ameaçadas, é evitar a extinção de espécies.